Fala aí, tudo bem com você? Hoje estamos aqui para mais um vídeo do canal Faça Sua Obra. Hoje nós vamos pintar esse forro aqui, ó. É um forro de gesso acartonado, mas se eu fosse comprar uma latinha de 3,600 para pintar ali aquele forro, eu ia gastar 75 reais. Mas eu já tinha uma lata de 18 litros, e aí, dessa forma eu vou gastar bem menos, vou gastar em torno de 55 reais. Porque quando a gente compra uma lata de 18 litros, sai muito mais barato do que comprar uma lata de 3,600. A lata menor, ela é mais cara. Então vamos fazer a pigmentação e fazer a cor que nós vamos precisar aqui. No nosso caso, eu vou usar o preto porque eu quero fazer um cinza chumbo. Um cinza um pouco mais escuro do que aquele ali do fundo ali. Aquele ali é um cinza claro e nós vamos fazer um cinza escuro. Esse aqui é o xadrez, ó. Só é permitido você adicionar um frasco desse aqui de 50 ml, ó, para cada 3,6 litros de tinta. Se você colocar mais, pode alterar aí a química da tinta ou causar manchas. Vamos fazer aqui a nossa tinta. Aqui tem 3,6 litros, ó. Vou dar uma chacoalhada aqui nesse pigmento. Dessa forma aqui vai ficar mais barato. Eu vou gastar 55 reais já com esse pigmento aqui que é 3 reais. E a latinha de 3,600 é de 75 a 80 reais, dependendo a marca aí. Vou colocar um pouco e vou mexer. Vou colocar metade. Misturar aqui com um pauzinho mesmo. Misturar aqui até ver o tom de cinza que vai ficar. Se ficar claro, eu coloco mais um pouco. Mais um pouco de pigmento, porque nós queremos bem mais escuro. Lembrando que só pode ser um frasco desse aqui para cada 3,6 litros. Tem que misturar bem porque senão fica manchado, tá? A superfície a ser pintada. Vou mostrar para você aqui a pigmentação e depois pintando ali o forro, tá? Se você querer mais claro, é só diminuir o pigmento. Ó, eu passei aqui no muro, ó. Ó a cor que vai ficar, ó. Essa é a cor aqui, ó. Vai ficar ali o forro. Bem cinza mesmo. Segue acompanhando aí para você ver depois de pintado ali aquele forro, beleza? Aí, meus amigos, continuando aqui, ó. Tá aqui o Ney, pintor profissional aqui. Agora ele tá pintando aqui o forro. Olha como é que ficou a cor. Fizemos aí a pigmentação com xadrez. Um frasco de xadrez para 3,6 litros de tinta. E aí, meus amigos, vamos lá. Aí, galera. Está finalizada aqui a pintura do forro. Olha como é que ficou. Só que tem um detalhe. Você tem que misturar bem e não colocar pigmento em excesso aí na tinta para não dar muita mancha. Para ficar uma pintura perfeita. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa dica aí para economizar aí na pintura do seu forro. Vamos ficando por aqui. Fique na paz e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!